o meu S10 Plus caiu em um balde de água e agora o que fazer ainda bem que ele tem a proteção IP68 eu vou te explicar acompanha o vídeo Olá pessoal tudo bem aqui quem fala é o Claudio Pereira e hoje vamos falar um pouco sobre a proteção IP IP67 e IP68 a proteção IP pessoal é uma proteção contra a entrada entrada de que entrada de água entrada de poeira entrada de areia que é utilizada aí para poder medir a resistência do aparelho tudo bem E aí você deve estar me perguntando assim a Claudio mas qual a vantagem de ter um aparelho com essa capacidade a vantagem é que você pode sair tranquilamente praticar os seus exercícios físicos e não ficar com medo se vai chover ou não pessoal existem vários níveis aí de proteção IP tá geralmente começa do zero e que eu vi vai até o ponto 10 mas é pode ter outros níveis de proteção falando da proteção contra a poeira pessoal existem vários níveis né existe aquele nível que a poeira pode até entrar adentrar no aparelho eletrônico mas não vai causar nenhum dano e existe também aquele outro nível máximo lá que é o mais top que a poeira que o aparelho é literalmente a prova de poeira não só a prova de poeira mas também a prova de areia de modo geral né E aí falando sobre a proteção contra a água existem alguns aparelhos que tem aí proteção contra gotas que caem na vertical contra borrifos de água contra jatos de água entre aspas e tem a proteção aí tem a proteção de imersão tá então assim no caso do S10 Plus ele pode ser mergulhado a uma profundidade de um metro e meio e pode também ficar por 30 minutos embaixo da água tá de água doce né gente só hoje eu vou fazer o teste do celular S10 Plus né da resistência dele a água tá e a poeira a poeira né não vai ter como testar aqui mas vai ter como fazer o teste dele na resistência dele embaixo d'água lembrando que um dos primeiros celulares que teve essa resistência né a água foi o celular da Sony o celular Z2 era um celular muito bom tá e aí em consequência as grandes empresas elas vieram aí é com o passar do tempo aprimorando aperfeiçoando essa nova técnica que foi introduzida aos poucos no mercado tá e aí você deve perguntar se nossa Cláudio mas qual a vantagem de ter um aparelho à prova d'água inúmeras vantagens uma dela é que se ele cair em alguma poça de água seu aparelho não vai estragar caso ele caia em casa em algum balde de água seu aparelho não vai danificar você pode praticar atividades físicas com maior tranquilidade né é inclusive se de repente começar a chover seu aparelho não vai ser danificado tá bom eu vou fazer o teste aqui é um teste simples também muito muito rápido é não se esqueça de se inscrever no canal daí um joinha e compartilhar tá lembrando que é para quem tem esse tipo de aparelho a as entradas aí no caso de usb fone de ouvido alguns modelos eles requisitam que você coloque aí o encaixe para usar para que não entre a água tá bom vamos lá vamos fazer o teste lembrando que esse aqui é o s10 plus da samsung vamos lá fazer o teste roupa ele fica embaixo da água é em média e 30 minutos né e um metro e meio de profundidade existem vários existem vários tipos de proteções tá geralmente chama-se ip68 nessa proteção e aí vem é cada número ele tem um significado tem um celular que são resistente a respingos d'águas tem uns que são resistentes a suor né e dentre outros vamos lá mergulhar total mergulhado é um vídeo bem simples tá pessoal e falando do lado positivo pessoal é o seguinte vocês podem viajar e tirar fotos aí embaixo de cachoeira em lagos né e não vai ter problema nenhum tá desde já eu quero te agradecer quero te agradecer pelo fato de você ter assistido o vídeo até o final e eu peço que você se inscreva no canal deixe o seu joinha aí se possível compartilhe e você acabou de ver mais um vídeo do cláudio pereira e até a próxima E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma